Nos destaques do Panorama CBN, a morte da rainha Elizabeth II, a monarca britânica com maior tempo de reinado da história. Charles III é o novo rei. Autoridades de todo o mundo prestaram homenagem à rainha e o Brasil decretou luto de três dias. O Congresso faz evento para comemorar os 200 anos da independência do Brasil e o presidente Bolsonaro desmarca de última hora. O PDT pede que Bolsonaro fique inelegível pelo uso eleitoral do 7 de setembro. Panorama CBN Eu sou Leandro Gouveia, Juliana Prado está de férias. Enquanto isso, eu vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Às duas e meia da tarde, pelo horário de Brasília, a família real confirmou a morte da rainha Elizabeth II aos 96 anos de idade. É a monarca britânica com maior tempo de reinado da história, 70 anos. O comunicado informou que a rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã. Os rumores sobre a morte já circulavam horas antes, com a convocação de parentes para comparecerem ao castelo que fica na Escócia. Os quatro filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward, foram até lá quando foi anunciado que a rainha estava sob supervisão médica. O príncipe William também compareceu. Harry, que mora em Los Angeles, chegou cerca de duas horas depois do anúncio. Foi lá que, há dois dias, a rainha Elizabeth deu posse à nova primeira-ministra, Liz Truss, que se pronunciou à tarde. Vamos ouvir com a tradução de Marcelo Lins. A Grã-Bretanha é o grande país que é hoje, graças a ela. Ela chegou ao trono no final da Segunda Guerra Mundial, liderou o desenvolvimento da comunidade britânica de um grupo de pequenos países para uma família de 56 nações que se espalhavam por todos os continentes do mundo. Nós agora somos um país moderno, dinâmico, no bom e no ruim. A rainha Elizabeth nos garantiu a estabilidade e a força que precisamos. Ela era o espírito da Grã-Bretanha e esse espírito vai permanecer. Charles III é o novo rei, primogênito da rainha Elizabeth II, é o mais velho a assumir o trono do Reino Unido e de outros 14 países, como Austrália e Canadá, aos 73 anos de idade. Em seu primeiro comunicado oficial como rei, Charles III disse O professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira, disse acreditar que o novo rei vai manter o estilo discreto e politicamente neutro da mãe e que o reinado terá um caráter de transição em direção ao filho mais velho, o príncipe William. Então nós podemos esperar da parte do Charles um reinado de transição. O que isso significaria? Sem grandes mudanças no estilo da apresentação do monarca, embora ele possa trazer algumas surpresas, principalmente nas áreas em que ele tem maior interesse e sempre demonstrou ser muito vocal, principalmente a questão do meio ambiente. Mas, talvez como rei, ele venha agora, já rei Charles III, venha a ser mais comedido nas suas declarações de modo a se manter neutro, tal como a sua mãe foi estritamente neutra em política, pelo menos em público, ao longo dos seus 70 anos de reinado. Por outro lado, o professor vê como um cenário plausível a médio e longo prazo, uma possível renúncia de Charles em favor de William, caso o filho de Elizabeth não consiga grande popularidade. A saúde da rainha Elizabeth foi motivo de preocupação desde outubro do ano passado, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos, que nunca foram detalhados. Desde então, ela reduziu consideravelmente a agenda, com aparições em público cada vez mais raras e sendo observada caminhando com dificuldade, com o auxílio de uma bengala. Em maio, Elizabeth II foi substituída por Charles na abertura oficial dos trabalhos no Parlamento do Reino Unido. Foi a primeira vez que um monarca não presidiu essa sessão. E a participação dela foi reduzida também nas festividades do Jubileu de Platina. Foi uma série de eventos que celebrou 70 anos de reinado no início de junho. Nos últimos 500 anos, o Reino Unido foi marcado por rainhas longevas e atuantes, como Elizabeth I, também a Rainha Vitória. E o especialista em realeza britânica Renato de Almeida Vieira e Silva afirmou que Elizabeth II deu continuidade a esse legado. Elizabeth II, ela coloca isso no seu juramento e ela fala o seguinte, até o final dos meus dias prometo servir a esta nação. E ela fez exatamente isso. Então, aquilo que se esperava dela de ser um cimento da nação, aquela personalidade que une os britânicos e as populações do Reino Unido como um todo, vamos dizer que esse papel foi muito bem estabelecido. E isso está gravado na história britânica. Então, em 70 anos de reinado, não temos nenhum britânico que não tenha outra referência que não seja de Elizabeth II. Houve repercussão ao redor de todo o mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a rainha Elizabeth II foi mais que uma monarca e definiu uma era. Na avaliação do democrata, ela foi uma presença estabilizadora e fonte de conforto e orgulho. O secretário-geral da ONU, António Guterres, publicou um texto, disse que a rainha foi uma presença tranquilizadora ao longo de décadas de mudanças radicais, incluindo a descolonização da África e da Ásia e a evolução da Commonwealth, que é o grupo de estados submetidos ao Reino Britânico. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias. Ele declarou que é com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento. O presidente afirmou que ela era uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. Os presidenciáveis também se pronunciaram. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a rainha Elizabeth testemunhou e participou dos grandes eventos históricos dos últimos 80 anos. Ele destacou que a monarca reinou em convivência com primeiros ministros de diferentes linhas ideológicas. Ciro Gomes, do PDT, afirmou que Elizabeth foi símbolo de superação e devotamento a uma nação. Ele concluiu que a morte dela fecha um ciclo na monarquia britânica. Simone Tebbitt, do MDB, ressaltou que Elizabeth foi exemplo de liderança feminina e comentou ainda que os atos e a trajetória da rainha servem como modelo. Depois do anúncio da morte, centenas de pessoas se reuniram em frente ao Palácio de Buckingham, em Londres. Um arco-íris se formou nos arredores e os cidadãos registraram esse momento. As bandeiras do palácio foram colocadas a meio mastro. Agora há uma série de eventos que duram dez dias até o sepultamento no castelo de Windsor, na Capela Memorial do Rei George VI, pai de Elizabeth II. O novo rei, Charles III, vai fazer um discurso à nação amanhã. A CBN vem fazendo uma grande cobertura do assunto desde as duas e meia da tarde, com informações da reportagem no Brasil e na Inglaterra, comentários dos colunistas, entrevistas especiais. Convido você a acessar cbn.com.br ou a ouvir o podcast CBN Entrevistas para ter acesso a todo o conteúdo. Você também vai ter mais de Os Dobramentos da Morte da Rainha no Panorama da Manhã. Agora com o noticiário do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro cancelou de última hora a participação na cerimônia de comemoração do Bicentenário da Independência, promovida pelo Congresso Nacional. Ele não apresentou justificativa e a notícia pegou de surpresa até a organização do evento. No mesmo momento, o presidente abriu uma transmissão ao vivo nas redes sociais em que apareceu contando piadas para crianças que visitavam o Palácio da Alvorada. Aí ficou no ar uma espécie de vingança pelo fato dos chefes dos outros poderes não terem ido ao desfile cívico-militar de 7 de setembro, que acabaram se tornando um comício do presidente. Na cerimônia de hoje, no Congresso, estiveram presentes o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, do STF, Luiz Fux, o procurador-geral da República, Augusto Aras, os ex-presidentes, José Sarney e Michel Temer, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Rodrigo Pacheco lamentou a ausência de Bolsonaro, mas não entrou em polêmica. Ele disse que não foi ao 7 de setembro na Esplanada porque não tinha clareza se atos públicos e políticos iriam se misturar. E no discurso no Congresso, ele defendeu o voto como a principal arma da democracia. Lembro que daqui a menos de um mês, os brasileiros e brasileiras vão às urnas praticar o exercício cívico de votar em seus representantes. E o amplo direito de voto, a arma mais importante de uma democracia, não pode ser exercido com desrespeito, em meio a discurso de ódio, com violência, com intolerância. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é aliado de Bolsonaro, também falou sobre a importância das eleições e do voto para o fortalecimento da democracia. Este ano do bicentenário da independência brasileira coincide com o ano de eleições presidenciais e de eleições legislativas federais, distritais e estaduais. Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este parlamento. O presidente do Supremo, Luiz Fux, disse que a magistratura independente é fundamental para o país e que o Brasil se consolidou como um país democrático, com instituições sólidas e atuam ainda harmoniosamente. A gente faz agora uma pausa para o recado do patrocinador desse podcast e, na volta, falamos sobre eleição. Andar de carro é o maior conforto e facilita a vida da gente. Mas os gases emitidos por eles causam danos ao meio ambiente. Isso acontece por causa da emissão de CO2. O excesso dele na atmosfera provoca aquecimento global e mudanças climáticas. Se preocupar com essa questão ou optar por um carro sustentável é importante porque afeta a sua qualidade de vida e a das gerações que ainda estão por vir. E o Banco BV neutraliza as emissões diretas e indiretas de carbono. Desde janeiro de 2021, todos os carros financiados pelo BV têm as emissões de CO2 compensadas. Na prática, isso quer dizer que todo o carbono liberado pelos veículos será compensado com ações que retiram o gás da atmosfera ou que evitam que mais dióxido de carbono seja gerado. Assim, a conta fica zerada. A compensação é feita por meio da compra de créditos de carbono. Saiba mais em bv.com.br ou siga o BV nas redes sociais através do arroba Banco BV. CBN Eleições 2022 Hoje, o PDT, partido de Ciro Gomes, acionou o Tribunal Superior Eleitoral e pediu que a corte declare o presidente Jair Bolsonaro ineligível por abuso de poder político e econômico ao usar o desfile cívico-militar de 7 de setembro para fazer campanha eleitoral. Nessa ação, o PDT diz que o presidente desvirtuou totalmente a comemoração e ainda patrocinou, por meio da campanha, as caravanas que foram à Brasília. Especialistas ouvidos pela CBN concordam. Para o professor da FGV Direito Rio, Wallace Corbo, há grandes chances de Bolsonaro responder por abuso de poder político, que é quando quem está no poder se vale de sua posição para influenciar o eleitor. Ele transformou, de maneira muito visível, de maneira muito inquestionável, um desfile, uma comemoração cívica que deveria ser histórica pela comemoração do bicentenário em um comício, em um evento de campanha que se tornou histórico, na verdade, por essa apropriação privada que o presidente acabou fazendo de algo que deveria ser público, que deveria falar com todos os brasileiros. Então, existe uma chance relevante, sim, de que o que aconteceu ontem seja considerado como abuso de poder político. E, se configurado esse abuso de poder político, o presidente pode ter o mandato cassado. Mas, com o prazo curto até as eleições, uma ação só deve ter resultado no ano que vem. E, ainda assim, especialistas avaliam que, com a queda de braço entre o presidente e ministros, é difícil que uma ação como essa prospere na corte. É o que explica Renato Ribeiro de Almeida, advogado especialista em direito eleitoral e doutor em direito do Estado pela USP. É justamente por isso, nessa queda de braço, justamente pelo presidente fazer esse tipo de enfrentamento às instituições, que ele se sente autorizado a estabelecer esse tipo de prática no Brasil, de simplesmente ignorar a legislação eleitoral, fazer coisa que nenhum candidato à reeleição, estando na presidência da República, fez, apostando que nada contra ele será aplicado do ponto de vista de sanção judicial, porque daí ele volta com o discurso de perseguição, dizendo que ele é o perseguido da justiça, que ele é o perseguido do Supremo Tribunal Federal, dado uma forma de, entre aspas, autorizando-o a fazer esse tipo de violações sistematicamente. Sabatina CBN, o Globo e Valor. E hoje foi ao ar a última sabatina com candidatos ao governo de Minas Gerais. O senador Carlos Viana, do PL, partido de Bolsonaro, afirmou que o presidente tentou unir a direita em Minas Gerais, mas encontrou uma barreira no Novo, que é o partido do governador Romeu Zema, candidato à reeleição. Ele admitiu que há um plano B do presidente em Minas. Carlos Viana confirmou uma informação que foi divulgada pelo jornal O Globo no mês passado, sobre uma reunião particular que ocorreu entre ele e Bolsonaro. Nesse encontro, o presidente da República, segundo Viana, pediu para que ele atacasse a esquerda em Minas Gerais, e não o governador Romeu Zema. Quando o presidente disse que não era para atacar, atacar a esquerda, eu coloquei para o presidente que era um pedido difícil para quem é infante. Eu fui militar de infantaria aqui em Belo Horizonte. A esquerda ou Zema? Eu deveria atacar a esquerda e não o Zema. Olha, presidente, isso é um assunto difícil, porque já que eu sou candidato, eu vou atacar quem eu achar que eu devo atacar. Para mim é um pedido difícil para um infante, foi uma brincadeira que isso foi feita lá. E aqui é o seguinte, eu sou candidato ao governo de Minas, eu me coloquei para o debate, e me preocupa muito a discussão sobre assuntos nacionais, sendo que quem vai governar Minas sou eu. Carlos Viana disse que pretende fazer uma nova negociação do regime de recuperação fiscal para equilibrar as contas do governo do Estado, prometeu também o pagamento do Piso Nacional da Educação. O candidato do PL foi o último convidado da série de sabatinas promovida pela CBN, pelos jornais O Globo e Valor Econômico. Também participaram essa semana Alexandre Calil, do PSD, e Romeu Zema, do Novo. Tudo disponível no site, aplicativo e YouTube da CBN. Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em alta de 1,21% aos 112.203 pontos. O dólar comercial caiu 0,59%, fechou o dia cotado a R$ 5,15. O euro é negociado a R$ 5,11, com desvalorização de 0,83%. Na página policial, a Justiça do Rio condenou o PM reformado Rony Lessa a 13 anos e seis meses de prisão por comércio ilegal de armas no caso das 117 peças de fuzis incompletas que foram localizadas em 2019 na casa do amigo dele, Alexandre Mota Souza, no Meier, na Zona Norte do Rio. Isso foi na mesma semana em que Lessa foi preso pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foi a maior apreensão de fuzis da história do Rio. Para a juíza, a posse das armas trouxe grande temor e insegurança social para o estado do Rio, já que a milícia e o narcotráfico seriam os principais destinatários dos objetos. Ele já aguarda preso o julgamento no tribunal do júri pelo assassinato de Marielle e Anderson. No processo de comércio ilegal de armas, o amigo de Lessa foi absolvido, porque, segundo a juíza, a autoria dele no crime não ficou comprovada. Na ocasião, Mota Souza afirmou à polícia que Rony Lessa pediu para que ele guardasse e não abrisse as caixas. A juíza também determinou o encaminhamento dos bens apreendidos ao comando do exército. A CBN não conseguiu contato com a defesa de Rony Lessa. E foi transferido para uma cadeia de Benfica na Zona Norte do Rio, o torcedor do Flamengo que assediou a repórter Jéssica Dias, da ESPN. Marcelo Benevide Silva teve a prisão preventiva decretada por importunação sexual. Ele deu um beijo sem autorização no rosto da jornalista no momento em que ela trabalhava. Ela estava narrando a chegada da torcida do lado de fora do Maracanã na quarta-feira antes da partida da semifinal da Libertadores. A terceira final consecutiva da Libertadores América em quatro anos. Olha o tom. Ele estava indo tão bem, né? A torcida estava tão legal, aí vem um palhaço e vai e termina desse jeito o nosso esporte. Vamos pegar a carinha dele, mostrar para todo mundo, né? É, palhaço. Jéssica, eu sinto muito, tá? Minha solidariedade a você nesse momento. Obrigada, Marcelo. Um beijo. Obrigada, Renato. É, eu sei. Eu sei o que é isso, porque também já passei muito por isso. No termo de declaração da repórter à Polícia Civil, ao qual a CBN teve acesso, a jornalista narra que antes de entrar no ar, o torcedor começou a gritar com ela, reclamando da demora para o início da reportagem. No relato, Jéssica afirma que o agressor a xingou e que ela pediu para que ele parasse. Foi quando o Marcelo se aproximou, pediu desculpas, mas ele botou a mão no ombro dela e deu um beijo. A repórter se esquivou e, mesmo assim, Marcelo tentou dar outro beijo, dessa vez em frente à câmera. A equipe da ESPN, que acompanhava a repórter, conseguiu segurar o assediador e pediu aos policiais militares que o levassem para a delegacia. Marcelo acabou preso em flagrante. Nas redes sociais, a jornalista fez um desabafo em resposta aos internautas que chegaram a minimizar o crime cometido pelo torcedor. A ESPN repudiou o episódio e informou que está tomando as providências necessárias. O Flamengo lamentou o ocorrido, reforçou que atos como esse não representam a nação rubro-negra. A CBN não conseguiu contato com a defesa de Marcelo Benevide Silva. E uma tragédia que aconteceu hoje no Pará. O naufrágio de uma lancha que transportava passageiros da ilha do Marajó para Belém deixou 11 pessoas mortas e 8 desaparecidas. São os números até o momento em que eu gravo esse podcast. A embarcação transportava 82 pessoas e 63 conseguiram ser resgatadas com vida, segundo o governo do Pará. No início da tarde, havia informação de que 14 pessoas tinham morrido, mas o número foi corrigido depois de uma coletiva de imprensa passou para 11. A lancha não possuía autorização para transporte intermunicipal de passageiros e saiu de um porto clandestino. Os bombeiros procuram por desaparecidos com apoio de mergulhadores. A gente vai ter atualização ao longo da programação da CBN e também no Panorama da Manhã. E você ouviu no Panorama da Manhã e eu detalho aqui que em sete dias de setembro o número de queimadas na Amazônia já superou a quantidade de focos de incêndio de todo o mês de setembro do ano passado. 18.300 agora em uma semana contra 16.700 em setembro do ano passado. Cresceu 10%. Os números vêm sendo superados desde maio, segundo o INPE. O número foi tão alto que afetou a qualidade do ar na América do Sul. A nuvem de fumaça se espalhou pelo Brasil, atingiu países vizinhos como a Bolívia, também estados como São Paulo e Paraná. A cidade de Rio Branco, no Acre, tem um nível de poluição dez vezes maior do que o máximo recomendado pela OMS. O ambientalista e geólogo Carlos Durigan disse que a ocupação irregular da Amazônia é responsável pelas queimadas. São variações que estão ocorrendo. Existem estudos em curso, inclusive, para tentar entender esses padrões. Mas o fato é que nós temos uma conjunção de fatores entre questões climáticas e também mesmo um acirramento desses processos de ocupações irregulares de terras, inclusive de terras públicas, áreas protegidas, que levam a esse cenário. Enquanto isso, o IBAMA gastou menos da metade do orçamento previsto para prevenir e combater incêndios florestais no país esse ano. O levantamento do Observatório do Clima mostrou que o IBAMA executou só 37% do valor até segunda-feira. Em agosto, a Amazônia teve o pior mês de queimadas dos últimos 12 anos. Pelo quarto ano, o número de focos ficou acima de 28 mil. É, começou a segunda semana do Rock in Rio. Os portões foram abertos às duas da tarde. Na programação de hoje do palco principal, CPM 22, Offspring, o grupo italiano Maneskin e no fechamento a atração principal que a gente está ouvindo aí, Guns N' Roses. O repórter Gabriel Freitas esteve na cidade do Rock, conversou com o público, entre as pessoas, a Juliana Marques, que é de Juiz de Fora, Minas Gerais, e chegou na fila ainda durante a madrugada para tentar, mais uma vez, garantir um espaço na grade. Cheguei aqui duas horas da manhã, primeira da fila. Reveu Guns e espero que ele faça o mesmo show de 2019 que foi três horas. E vai direto daqui para tentar a grade ou vai ainda curtir o festival? São seis anos fazendo isso, eu sempre corro para a grade. Isso aí, você pode acompanhar os principais shows no Multishow, também no Globoplay e depois, sexta, sábado e domingo, tem mais shows a gente vai acompanhando aqui na CBN também. Terminamos o Panorama da Noite com os trabalhos técnicos de Daniel Mesquita. Se você quiser conversar comigo, procure por Leandro Gouveia nas redes sociais. No Instagram é arroba LeReisGouveia. Amanhã tem o Panorama da Manhã com Bianca Santos direto do Rio e eu volto depois no Panorama da Noite. Até lá! She's got eyes of the bluest skies as if they thought of rain I'd hate to look into those eyes and see an ounce of rain Her hair reminds me of a one safe place where as a child I'd hide and pray for the thunder and the rain and quiet and pass me by Panorama CDN as principais notícias do dia em menos de meia hora. A CIDADE NOite A CIDADE NOite A CIDADE NOite